Qual o nome, querida? Gracely. Só mora onde? Moro em Londrina, Paraná. É? Deus abençoe. O que aconteceu, querida? Pastor, eu sou supervisor, sou educadora, né? E eu estava juntando dinheiro para comprar um apartamento e o senhor me deu o apartamento. Como? A minha mãe ia fazer uma cirurgia de risco e eu simplesmente entrei no jejum, né? E não vou dizer que eu não sou dizimista, porque eu tenho uma aliança com o senhor, eu sou dizimista e ofertante, que isso é muito importante. Sim. E aí eu falei, não, vou orar, vou orar para a minha mãe, né? Fui orar e ungí-la, né? Nem sabia de nada, quer dizer, mãe é mãe, a gente é familiar, às vezes uma outra pessoa, que a gente que é cristã, a gente tem o coração quebrantado, né? Para orar para outras pessoas. Mas eu fui orar e fiz um jejum, abri um jejum da minha mãe e falou, ai, filha, será que eu não vou morrer? Eu falei, não, o senhor não vai morrer. E o Gi, minha mãe foi para a cirurgia. Só que eu não sabia que a minha mãe já tinha falado para o meu irmão que, olha, eu estou juntando dinheiro para comprar um apartamento para a Graceli, aí você fala, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou te passar a senha do banco, e você retira o dinheiro e compra onde ela quer o apartamento. Isso não é maravilhoso? Você se programa, né? Porque, como eu sou funcionária, porque eu estava me programando para comprar esse apartamento. E, aí, de repente, eu ganho esse apartamento. Uma surpresa! Foi. Espera aí, eu entendi. E tem outros irmãos. Será que eu entendi que ele falou, vai dar a senha? Não, daí ela falou assim, olha, se caso acontecer alguma coisa comigo, eu vou te passar a senha, você vai, retira o dinheiro e compra o apartamento aonde ela quer. Não foi, assim, para ela escolher, né? Foi o que ela falou. Que maravilha! Aí, meu irmão ficou, meu irmão não falou nada. A senhora está se projetando, preparando para comprar, ajuntando, coisa do gênero. É, é, juntando dinheiro, entendeu? Que Deus, Ele sempre me prospera, tanto na... Como é que a senhora conheceu a obra? Pela televisão. Através da programação? Da programação. Orando ali com o apóstolo, com a bispo, outros bispos. Isso. Buscando em Deus. Recebi muitas bênçãos na televisão. Inclusive, desde que eu comecei a assistir, eu sou patrocinadora da obra. E vale a pena? Muito, muito, muito. Tudo que eu pedi, curas pela televisão, recebi. Sonhei com o apóstolo, que todo mundo falava, ah, eu sonhei com o apóstolo, eu sonhei com o apóstolo. Daí eu falei, gente, será que um dia eu vou sonhar com o apóstolo? E sonhou. Sonhei. Então, eu recebi cura, recebi cura da coluna. Quer dizer, muitas bênçãos, né, querida? Muitas. E agora, essa financeira, a senhora lutando para ter o apartamento? Para ter o apartamento. E Deus me prosperou. E, pastor, ainda tem mais outras, uma maior ainda do que isso, que está para vir. Já está com o apartamento? Já tomou posse? Já, já tomei posse. Que maravilha. Glorifico o nome de Jesus, igreja. Como? E a mãe está viva. Eu orei por ela. Quer dizer, o útil, o agradável, né? Aham. Deus curou a mamãe e também deu a senhora um presente, um apartamento. Um apartamento. Quer dizer, Deus é maravilhoso. Você está vendo, Brasil? É maravilhoso. Agora, observe a colocação. Eu não perguntei para ela se ela era dizimista. Eu não perguntei. Ela que se prontificou e falou. Porque é importante isso. Ter aliança. Ser fiel a Deus. Ser fiel. No que faz. Ter uma aliança, né? Exato. No caso do dízimo, devolver o dízimo. A senhora devolve fielmente. Fielmente, né? Porque o dízimo não é nosso. É do Senhor. E a obra precisa do dinheiro para dar continuidade a essa obra. Porque senão, como que tem condições? A parte financeira necessita. Vale a pena ajudar. E não é nosso. Nós não podemos ficar com aquilo que não é nosso. Vale a pena ajudar? Vale a pena. Está escrito na palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Me dá um abraço. Que Deus abençoe mais e mais. Bem forte, igreja. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. O que é isso?